Oi gente, hoje eu estou aqui trazendo um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou fazer uma playlist Então hoje não vai ter só funk e nem só música gringa, vai ser misturado E antes de começar esse vídeo eu quero mostrar pra vocês um aplicativo muito legal Esse aplicativo se chama Like e nesse aplicativo você consegue fazer efeitos em 4D É muito legal e eu vou mostrar pra vocês agora alguns dos vídeos que eu já fiz por lá Tem como você ficar pequeno e gigante, corre, baixa e não perca porque já tá todo mundo por dentro E a primeira música que eu vou mostrar pra vocês é Envolvimento Que mano, essa música tá em primeiro lugar na minha playlist que é da MC Loma e das Gêmeas Lacrasse Aê DGs, como a sol de peixe, é bruxo A próxima música também é da MC Loma e das Gêmeas Lacração E é com WM e é Paralisa como o mu no chão No escuro da sua inveja a minha luz é nenhum Vai Paralisa como o mu no chão Vai, para, vai, para, vai, para, 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 para A próxima música é do WM e é Fuleal E tu vai pra cima, vai bunda, pra baixo, vai bunda, pra cima, vai bunda, pra baixo, vai bunda, pra cima A próxima música é do Matheus e Calan e é Eu Tô Com a Moral no Céu Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô Com a Moral no Céu eu tô Tem um anjo me chamando de amor A próxima música é da Simone Simaria e é Paga de Solteiro Feliz Mas quando chega em casa chora A próxima música é da MC Kevinho com a Simone Simaria e é Tatum A próxima música é da Dani Russo Com a Pocahontas e a Nayara Zevedo e é Ó Quem Voltou A próxima música é do Drake e é Good Plan Então gente eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist Se vocês gostaram já deixa o seu like e me siga nas minhas redes sociais E é isso até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Fui